Morte também na MG111, viu um homem de 37 anos, ele morreu e outras 4 pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e uma caminhonete no distrito de Padre Júlio Maria, que é na zona rural de Alto Jequitibá. Olha como é que ficaram os carros, né? Após a batida, os veículos saíram da pista e caíram em uma área de vegetação. O motorista do carro foi quem não resistiu aos ferimentos e morreu, né? A companheira dele e as duas filhas também estavam no automóvel e ficaram feridas. Gente, que tragédia para a família, né? Meu Deus! As três foram socorridas e encaminhadas para hospitais de Manhoaçu e Manho Mirim. O condutor da caminhonete também ficou ferido e foi levado para o hospital de Carangola. Olha lá! Como é que ficaram? Ficaram os carros? Nossa, meu Deus do céu! As causas do acidente serão investigadas, né? Só a perícia para dizer o que tem acontecido, né? É, mas tem um resultado morte, né? Um resultado morte e pessoas feridas. Que tristeza para essa família, né? Meu Deus!